Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, cara de sapato agradece pelos Docs hoje ter votado para Amanda permanecer no BBB, vamos acompanhar o vídeo? Fala galera, acabei o segundo treino do dia agora, de manhã eu fiz treino de luta, agora foi preparação física e já já vai ter a pré-estreia do filme do irmãozaço meu, Marcos Buchecha, contando um pouco da história dele, esse cara que foi importante demais na minha vida, depois vou falar um pouco dele pra vocês e na vibração positiva aqui pela mandia também, vamos pra cima, continuar votando, já votei muito, vou continuar aqui, vamos pra cima galera, vamos? Boa noite galera, valeu Docs. E aí pessoal, vocês gostaram, vocês votaram muito para Amanda ficar? Deixem aí nos comentários, e aí, Amanda vai ser campeã do BBB23? Se inscreva aqui no canal e deixe seu like para acompanhar tudo que roma, até o próximo vídeo pessoal.